Mônica Lacerda, que é diretora de atenção especializada de Ipatinga, ressalta que as pré-conferências são muito importantes para construir a política pública de saúde mental do município. O município está se preparando para a segunda conferência municipal de saúde mental. É um momento muito importante para construir a política de saúde mental do município, do estado, do país. Para construirmos essa política, precisamos muito da participação dos munícipes, dos usuários do serviço de saúde mental, dos familiares, dos trabalhadores, dos prestadores de serviço. O tema geral da conferência terá como temática central a política de saúde mental como direito, pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias da atenção psicossocial no SUS. Mônica Lacerda ainda conta em quais locais irão acontecer as pré-conferências. Convidamos a toda a população para participar das pré-conferências que já vão se iniciar no dia 21. A primeira será no bairro Iguaçu, na Escola Municipal Altino Oliveira, que vai abranger as regionais 1, 2 e 3. Já no dia 22, o evento será no bairro Veneza, na Escola Márcio Andrade Guerra, que vai atender toda a regional 4. No dia 23, a pré-conferência está programada para o bairro Canaã, na Escola Artu Bernardes, sendo direcionada às regionais 5 e 6. E o encerramento das pré-conferências está previsto para o dia 24, no bairro Limueiro, na Escola João Reis de Souza, com foco nas regionais 7, 8 e 9. Ainda conforme a diretora de atenção especializada, é de extrema importância a participação da população. É muito importante a participação dos munícipes, porque dentro dessas pré-conferências é que vão sair os delegados, que participam da conferência com direito a voz e voto. E a conferência está prevista para o dia 30 de março. Repórter Leide Anne Soares